Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, deixar um like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento do canal. Me segue lá no Instagram, arroba adalto lopes.customizações. Hoje eu vim ensinar para vocês a videoaula passo a passo desse lindo lacinho, olha que meio. Pode estar usando em chinelo, pode estar usando em tiara, qualquer modelo de chinelo. Olha só, super fácil de fazer, tá bom? E não é demorado tanto, tá bom? Vamos lá para os materiais. Eu vou utilizar a pérola 10, usei todas na cor rosa. A cor aí da sua preferência você pode fazer. Usei aqui uma pérola 6, usei um pedaço de manta de strass. Eu usei pérola número 4, usei rosa aqui e usei branco, mas era para mim ter usado todo rosa, mas esqueci de colocar aqui embaixo. Tudo bem. E usei também o pérola 3, toda rosa e o nalho 035. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dos meus fornecedores, onde você pode estar adquirindo seus materiais. Eles enviam para todo lugar do Brasil, gente. E aproveita, tá bom? E vamos às compras. Eles têm tudo. Tem chinelo, tem pérolas, manta de strass, cabedais, todos os materiais vendem lá. Na descrição do vídeo vai estar o link do site e também o número do WhatsApp. E vamos ao nosso passo a passo. Gente, vocês tiram uns 2,5 metros de nalho. Vai colocar aqui, ó, 6 pérolas de número 4 e a agulhazinha do outro lado do fio. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo isso aqui, ó. Eu vou dar um nó. Tá vendo? Eu vou dar outro nó. Sempre dou 3 nozinhos. Aí você aperta bem. E vou dar mais outro nó. Ok. E esse nozinho, essa ponta eu não preciso cortar agora, tá? Deixa o nozinho entre uma pérola e outra. Pra depois, pra poder não ficar, é, cheia a pérola. Pego meu fio. Vou passar aqui, ó. Dentro de duas pérolas, ó. Ó. Ficou assim. E agora vamos começar. Vou colocar uma pérola 10. E uma número 4. Eu ia fazer ele todo rosa. Quando eu percebi, eu já tinha começado a fazer o branco. Outra, eu não quis desmanchar. Coloca assim, ó. Olha aí, ó. Desse jeito. E agora eu venho, vou descer dentro da pérola 10, ó. E passo na próxima número 4. Aqui, ó. Aí você aperte bem, cor dessa forma. Vou fazer o mesmo processo, ó. Uma 10. Uma 4. Pronto. Trago aqui. Tá vendo? Desço na 10. Vou sair na número 4. Eu vou repetir esse processo mais duas vezes, tá bom? Ó. Fica um total de quatro pérolas aqui. Olha aí, gente. Ficou assim. Tá vendo? Meu fio saiu aqui. Agora eu vou levar ele, ó. Passo nessa pérola. Nessa outra. Pra sair nessa aqui, ó. Número 4. Que tá junto dessa segunda pérola 10. Aqui. Olha aí. Tá vendo? Agora eu vou subir, ó. Minha agulha aqui. Nessa segunda pérola 10. Somente na 10, viu? E eu vou colocar aqui, ó. Pra fechar, ó. Uma pérola 4. Uma 10. Mais uma 4. Ficou assim. Agora eu venho voltando, ó. Nessa primeira pérola. Aqui, ó. Tá vendo? Vou descer. Deixa eu puxar logo pra vocês verem, ó. Puxa bem. E aperta. Ficou assim. Agora eu vou entrar, ó. Nessa primeira pérola. E sair. Na próxima aqui, ó. Número 4. Tá vendo? Cuidado pra não enganchar aqui, viu gente? Olha aí. Eu voltei que o fio deu embaralhada. Aí eu vou passar. Sair lá naquela próxima pérola. A mesma que eu falei. Vou puxar. Ó. E aperta. Ficou assim. Agora eu vou subir, ó. Nessa 10. Ó. Aí você aperta bem a costa. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma número 4. Uma 10. Mais uma 4. Agora eu venho e desço nessa aqui, ó. Nessa 10. Opa. Ó. Vou sair lá embaixo. E vou fazer o mesmo processo. Ó. E agora eu vou sair na próxima e fazer a mesma coisa. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Ficou assim. Ó. O meu fio desceu na pérola 10. Aqui, ó. Eu posso levar lá pro outro lado, ó. Posso dentro. Desta e de mais esta pérola aqui, ó. Dá pra gente fazer o contorno agora. Puxa, acocha. Vou subir nessa 10. Fazendo aqui, ó. Na primeira pérola 10. Aí você acocha. Vou entrar nessa número 4 aqui, ó. Na 4 que tá dentro dessa pérola 10, ó. E agora vamos fazer o contorno. Vou colocar 8 pérolas de número 3, ó. Viu? Coloca as 8 pérolas. Aí você vem e entra nessa primeira pérola aqui de número 4. Tá vendo? Essa aqui fica. A gente colocou primeiro. Ela fica por um lado, ó. Você vem por trás dela aqui. Desse jeito, ó. Pra ela poder ficar pra cima. Ó. Puxa e aperta. Tá vendo? Fica assim. Coloca mais 8 pérolas. Olha aí, ó. Coloca mais 8. Faz o mesmo processo aqui, ó. Entra aqui nessas duas, ó. Essa fica pra cima. Puxa. E a mesma coisa. Coloca mais 8 pérolas. Olha aí, tá vendo? E vou entrar nessa primeira número 4. Puxou. Agora vamos fazer os babadinhos nela, ó. Fazer os babadinhos. Você vai descer aqui, ó. E vai levar por dentro dessa número 4 aqui, ó. Novamente, ó. Até sair lá. Aí puxando. Aí aperta. Ó. Saiu aqui. E agora eu vou subir nessa 10 novamente, ó. Viu? Pronto. Aí você aperte bem pra ela ficar bem juntinha. Vou entrar nessa 4 e vou subir em duas número 3, ó. Pra não começar a fazer o babadinho. E aqui eu coloco 3 pérolas. De número 3. 1, 2, 3. Volta aqui, ó. Dentro da mesma. E vou sair já na próxima depois do fio. Aí puxa. Ó. Se você não quiser fazer o babadinho, você pode deixar só assim. Tá bom? Ficou assim. E agora eu sigo colocando 2 pérolas. 1, 2. Ó. Desço aqui. Nessa primeira. Passo na mesma que tá o fio. Vou sair na próxima lá, ó. Depois do fio. Pronto. Ó. Puxou. Aí acosta. E segue fazendo esse mesmo processo. Colocando 2 pérolas, ó. Desce aqui. Saiu lá na frente, ó. Tá vendo? Muito fácil. E vai apertando pra não ficar feio. Viu, gente? 1, 2. Ó. Eu vou fazer até a penúltima pérola. Número 3. Ó. Viu? Vou fazer mais 2. Ó. Tô colocando. Só. Não tem segredo nenhum. Tá vendo? Já tô na penúltima. Coloco as 2 pérolas. Ó. Vou descer aqui agora. E vou sair, ó. Direto. Na número 4. Pronto. Puxa a coxa. Ó. Olha aí. Perfeito. Tá vendo? Agora eu vou entrar nessa número 4. E em duas número 3. E vou começar tudo de novo, gente. Do mesmo jeitinho, tá? Começa colocando as 3. E segue fazendo o babadinho até lá na última pérola. Ó. Ó. Comecei aqui da segunda. Tá vendo? Então eu vou parar aqui na penúltima. Ok? Então só repetir o mesmo processo. Olha aí. Babadinho. Feito. Finalizado. Agora é o seguinte, ó. O meu fio tá vendo? Eu desci, ó. Nessa 10. Pra mim fazer o bordadinho de cima. Eu vou descer, ó. Já por aqui. Pra poder dar certo, ó. Passar em uma, duas, três pérolas. Aí nessa aqui. Pronto. E agora vamos lá. Você vai colocar 6 pérolas aqui, ó. Tamanho 3. Dessa forma. E agora você vai vir, ó. Aqui a 6. E vai entrar nessa pérola que tá aqui acima, ó. Dessa 10. Número 4. Aí você puxa. Vem. Aperta aqui pra elas se unirem. E pra fechar você coloca 5 pérolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E agora vem, ó. E vai descer aqui, ó. Dentro dessa última pérola 3, ó. Desci. Agora vou sair na número 4. Aí vai puxando, ó. Ajeita aqui. Puxa bem. E acocha. Pega essa pérolazinha número 4. Ajeita pra ficar retinha com a agulha assim. Aí aperta mesmo. Olha aí como fica. Aqui agora, novamente, eu já coloco mais 6 pérolas. 1, 2, 3, 5, 6. Ó. E entro aqui agora nessa próxima número 4, ó. Sempre nesse mesmo sentido. Certifique se a daqui tá apertadinha. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, ajeita. Agora ficou assim, ó. E pra finalizar, coloca 5. Pronto. Vem aqui, desce na última número 3. E entra na número 4. Ok. Ó. Ajeita. Aí puxa e acocha. Esse apelo aqui, ajeita assim pra ela ficar bonitinha. E pronto. Você vai repetir esse mesmo processo nessa e nessa última. Pronto. Ó. Já finalizando essa parte. Agora aqui, ó. Coloquei na última. Vou descer. Aí eu saio nessa número 4. E vou entrar nessa aqui do meio, ó. Pronto. Puxa, aperte bem. E aqui eu vou colocar uma pérola 6. Coloco ela. Vou ficar no meizinho. Agora eu venho, ó. Nessa pérola 4, ó. Entra aqui. Se você quiser colocar ela primeiro, já, gente. Aí fica ao seu critério. Ó. Caixa aqui. Volta dentro da mesma, ó. Aí, puxa, ajeita, acocha. E agora entra aqui nessa número 4. Pronto. Ok? Ó. Já tá pronto. Ó. O outro lado vai ser exatamente igual, gente, ó. Não muda nada. Tá bom? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Três pérolas. Aí eu venho, ó. Volto dentro dessa. Ok? Ó. Ficou assim. Vou sair na pérola da frente. Número 4, viu, gente? Essas pérolas. Ó. Ficou assim. Aí você coloca mais três. E volta aqui. Fazendo a cabecinha de Mickey. Pronto. E vai sair na última. E agora vamos fazer o mesmo bordado, tá, gente? Você vai só repetir, ó. Aqui, pra começar, você vai colocar cinco. Vem cá. As pérolas grudadas na outra. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Aí volta aqui, ó. Dentro da mesma. Ok. Pronto. E aqui você vai subir, ó. Em uma pérola, ó. Passa na primeira apenas, ó. Pra poder começar a colocar as pérolas de número 10, ó. Aí você vem, coloca a 10. E a 4. Traz aqui. Firma bem aqui, ó. Volta descendo na 10. Aí entra na número 4. Já que eu vou ensinar vocês a puxar pra apertar bem. Agora, ó. Segura aqui, ó. Na 4. E na 10. Aí acosta. Puxando o fio assim, ó. Tá vendo? Aí agora firma aqui, ó. E vai puxando. Ok, ó. Puxa bem. Agora você aperta mais. Puxando aqui, segurando na 10. Ficou assim. Você vai só repetir esse mesmo processo. Colocando. E vai fazer esse mesmo bordado aqui do outro lado. Não vai mudar nada. Olha aí, gente, ó. Viu? Terminei, ó. Os dois lados iguais. E agora é o seguinte. Ó. O meu fio saiu aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você vai pegar a manta de estraza, ó. Vou medir aqui o tamanho certinho. Ó. Você vai medir. Tá vendo? Pra não ficar apertado. Nem folgada. Ficar um tamanho bom. Vou cortar. Aí você... Ó. Eu cortei sete carreirinhas aqui, gente, ó. Contando assim. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Pra encaixar bonitinho. Tá vendo, ó. O fio saiu. Tá desse lado aqui, ó. Tem um rinzinho pra... Isso aqui eu tô gravando. Não é muito fácil, gente. Pronto. Ó. Eu vou entrar aqui, ó. Pode entrar em... Bem aqui na primeira mesmo, ó. Não tem problema. Entra o fio no estraza. Pra gente costurar. Puxa. Agora você vem e faz isso aqui, ó. Ó. Aí costura aqui na outra parte, ó. Saiu por baixo. Ó. No mesmo lugar. Olha aí, ó. Viu? Pode passar duas vezes, se você quiser. Pra poder ficar reforçado. Ajeita. Pronto. Agora entra aqui no próximo gominho, ó. Saiu do outro lado. Puxa. Passa por cima. No mesmo lugar, ó. Costura. E agora vem no último. Puxa. Ó. Novamente. Pode fazer dois também. Igual lá no primeiro. E pronto, gente. Tá no jeito. Viu a ponta que sobrou? Encaixa certinho, ó. Agora é só unir elas duas e dar aqui quantos nó você quiser. Dá aqui o nó, ó. Ó. Bastante nó, tá, gente? Não tem problema. Ó. Ok. Agora você vem, segura nas duas pontinhas aqui. Corta, deixa um pedacinho. E queima com isqueiro. Aqui, ó. Precisa queimar todo, não. Pronto. E já está feito, ó. Olha aí. Que lindos eles, ó. Que lindo ele. Fica perfeito, ó. Olha o lado avesso. Como que fica, ó. E, ó. Aqui você pode pôr em tiaras também, tá? Você pode colocar na tiara. Aí, chinelo infantil, chinelo adulto, slim, flat, cola, qualquer tipo de chinelo, tá bom, gente? Que dá certo, ó. Aqui você continua fazendo a traminha daqui, ó. Dessa pérola, dessa outra. Faz aí, ou aplique e depois pôr monta de estraço. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau.